Cheguei na lua É o refecado do meu tango O meu chucário está botando pra quebrar É a marcação do meu ziridum Blim, 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 blim É o agogô fazendo o seu bim, bim É o refecado do meu tamborim Tchá, tchásquim, tchá, tchásquim, tchá O meu chucário está botando pra quebrar Brim, blim, 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 blim É a marcação do meu ziridum Muita mulata batucando no guerreiro E lá no canto uma cuica a soluçar Estéia do samba, o meu samba tem bandeiro E o cavaquinho machucando devagar Brim, blim, 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 blim O meu chucar está botando pra quebrar É a marcação do meu ziriquitum Muita mula na boa batucando no terreiro E lá no canto uma cutica sou do sarco Este é o samba, o meu samba tem pandeiro E um cavaquinho machucando devagar O meu chucar está botando pra quebrar É a marcação do meu ziriquitum Blim, 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 blim É o agogô fazendo o seu bim, bim É o reciclado do meu tamborim Tchau Cheguei da lua! Do meu tamborim Tchau 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 O meu chucar está botando pra quebrar Tchau 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 O meu chucar está botando pra quebrar Tu, 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 tu É marcação do meu zi e tu Muita mulata batucando o terreiro E lá no canto uma cuica a soluçar Este é o samba, o meu samba tem bandeiro E um cavaquinho machucando devagar Brim, 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 brim É o avô por fazer no seu Brim, brim É o repicado Brim, 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 brim